E tem dois processos, 48.563.85.2011.75, 39.38.2013.08. Recurso administrativo interposto pela Empresa Centrais Elétricas do Pará, S.A., em face do AI-01-2009-GTE, lavrado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de irregularidades apontadas na operação e manutenção de UTEs de responsabilidade da referida concessionária. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Em 7 de 5 de 2009, foi emitido a AI contra a CELP, é uma AI da ARCON, em função de oito constatações em relação às suas UTEs. 40% das UTEs se encontravam sem avalado corpo de bombeiros e plano de combate a incêndio. 46% se encontravam com potencialidade diferente da autorizada pela ANEL. 70% eram reincidentes em grande quantidade de pontos de vazamento de óleo a diesel verificando. 16% permaneciam com as bacias de contenção com o tipo de construção inadequada. 76% permaneciam com substituição elevadora de 0,48 kV para 13,8, com operação executada por uma só pessoa. 18% com recebimento de óleo de forma irregular. 10% com cablagem exposta fora das canaletas. 16% com insuficiência de brita para drenagem e proteção no interior da subestação elevadora. A conduta se enquadra nos incisos 5 e 8 do artigo 5º, incisos 7 e 18 do artigo 6º da Resolução 63 de 2004. A multa foi de mais de 1 milhão e 100 mil reais. Em 9 de setembro de 2009, a CELPA interpôs recursos requerendo a anualidade do AI em função da ausência de motivação, pois os fundamentos apresentados em sua defesa não teriam sido analisados ou a redução da multa. Se o caso não seja captado, que a multa seja reduzida. Alegou, preliminamente, que a Guasco do Brasil S.A., sua contratada para operar diversas usinas, deveria ser incluída no presente processo como lides com só, passivo necessário. Em 12 de 3 de 2010, por meio de despacho, o diretor-geral da Arcon reduziu a multa para pouco mais de 806 mil reais. Conforme a exposição de motivo e decisão, foram reconsiderados multas referentes à falta do alvará do corpo de bombeiro e à potência instalada diferente da autorizada pela ANEL. Em 24 de 3 de 2010, a CELPA interpôs recursos a referida decisão em que novamente requeriu a anualidade do AI em função da ausência de motivação. Também requeriu, alternativamente, a redução da multa ou sua conversão em advertência, ou ainda, sua conversão em penas proporcionais ao faturamento da Guasco no tocante às usinas de sua propriedade. Em 28 de 10 de 2011, conforme o despacho, o diretor-geral da Arcon manteve na integralidade a decisão. Em 24 de 11, a CELPA interpôs recursos em que reiterou os argumentos já expostos no recurso anterior e solicitou o encaminhamento ao ANEL, caso mantida a decisão. Em 24 de 11, o diretor-geral da Arcon, mediante despacho, manteve mais uma vez a decisão proferida e mandou o processo para o ANEL. Em 19 de 12, o processo foi a mim distribuído. Em 28 de 12, minha assessoria solicitou o posicionamento à Procuradoria em relação às alegações apresentadas pela recorrente. Após consulta à SFG, que emitiu nota técnica 77, de 26 de 12 de 2012, a Procuradoria elaborou o parecer 156 em 28 de 03 de 2003. Na referência do parecer, a Procuradoria apresentou o posicionamento que poderia provocar agravamento à situação da recorrente. Dessa forma, foi necessária a intimação da CELPA para apresentação de contrarrazões. Em 10 de 5 de 13, a CELPA foi notificada a respeito do agravamento à multa, sendo concedido 10 dias para apresentação de alegações complementares. Em 22 de 5, a CELPA apresentou o requerimento de suspensão da tramitação de diversos processos punitivos, dentre os quais o processo é em questão. A distribuidora alegou que havia ingressado com pedido de celebração de TAC, qual poderia resultar no arquivamento do processo de fiscalização. Dessa forma, requeriu a suspensão da tramitação do referido processo até que fosse julgada a proposta de TAC. Em 8 de 7 de 13, a CELPA informou sua desistência de celebração de TAC para o AI tratado neste voto e o interesse na continuidade da apreciação dos seus argumentos anteriormente expostos para apreciação do relator. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 1-5-meio de 2013. Trata-se de uma autuação em face de diversas irregularidades no parque gerador termoelétrico pertencente à CELPA. E aqui, no recurso administrativo, a CELPA suscitou uma série de preliminares. A ausência de modificação da autoinflação, particularidade da área de concessão, necessidade de inclusão da aguasso como lidesconsorte passivo necessário. E essas preliminares foram rejeitadas no parecer. Só fazer um destaque aqui com relação à preliminar que foi analisada e foi julgada procedente. Foi com relação a essa responsabilidade das usinas. A Guasco, ela teve uma resolução em 99, que ela perdeu a vigência em 2000. E foi um longo período que ficou... Essa situação, de fato, não foi regularizada. E só em 2010 que isso foi regularizado. Então, a Guasco ficou como um agente, de fato, durante muito tempo. Então, o autoinflação, como ele fazia... Ele estava imputando tudo à CELPA, inclusive para essas usinas que eram exploradas, de fato, pela Guasco, a diretoria da ANEL, em uma outra oportunidade, disse que, não obstante ela ser um agente, de fato, a Guasco, quando você regularizou a situação, aqueles atos foram convalidados. Então, no caso da UTE breves, entendeu-se que não era responsabilidade da CELPA, mas sim da Guasco, as regularidades no parque gerador. Então, o parecer, basicamente, acolhe esse argumento para dizer que as referências do autoinflação, quanto a essas usinas que eram operadas, de fato, pela Guasco, têm que ser extirpadas, porque a responsabilidade seria da Guasco. No mérito, as alegações da CELPA são afastadas. A questão de... Ela diz que as irregularidades nos motores são inevitáveis, isso nós afastamos. E nós opinamos também pela intimação da CELPA para o infácio do possível gravame, porque, como já disse o relator, houve uma alteração de potência, a informação da alteração de potência só foi feita para a ANEL após a lavratura do autoinflação. Então, nós entendemos que, como a correção da irregularidade ocorreu após a lavratura do auto, que essa penalidade deveria ser restabelecida. Então, basicamente, nós estamos opinando pelo provimento parcial do recurso. Bom, esses dois primeiros itens das preliminares estão nos itens 14 e 15 do voto, e esse mais importante, que é quanto das usinas da Guasco, basicamente está no item 15. E lá no final, eu digo que, assim, a Procuradoria e a SFG opinaram pela exclusão das penalidades aplicadas às usinas exploradas pela Guasco, que foi por mim acatado. A CELPA alegou que os vazamentos de óleo verificados nos motores a diesel são inevitáveis, mesmo que os equipamentos sejam submetidos ao regulamento e à manutenção preventiva. Entretanto, segundo a SFG, tais vazamentos mostravam-se acima dos limites tidos como razoáveis para garantir a prestação adequada de serviços, ficando mantida a penalidade. O recorrente informou, ainda, que todas as irregularidades já foram corrigidas. Segundo a SFG e a Procuradoria, a iniciativa, embora louvável, não é capaz de afastar a caracterização da infração. Em relação às alterações de potência nas usinas fiscalizadas, a CELPA alegou que as informou ao ANEL, o que levou a ARCON a cancelar a multa correspondente a essa infração. Entretanto, segundo a Procuradoria, tal anulação foi indevida, uma vez que a ARCON considerou o envio da solicitação de regularização ao ANEL após a emissão do alto de infração como fator para excluir a multa. Aliás, a SFG, quando também analisou a pedida à Procuradoria, também considerou acertada a opinião da ARCON ao excluir a infração por causa disso. Dessa forma, a Procuradoria opinou pelo restabelecimento da referida multa e por nova intimação da recorrente para apresentação de alegações diante da possibilidade de agravamento da sua situação. A intimação, como já disse antes, foi feita pelo ofício 87 da SGE. Acho que, de fato, é uma infração não ter informado a alteração da capacidade instalada de usina, mas o envio dos dados, mesmo a posteriori, minimiza muito a infração, sem contar que se trata de usinas termoelétricas em sistemas isolados, em que a pressão em atender, na minha compreensão, é muito mais relevante do que a pressa, a pressa, a pressão não, a pressa, né, no primeiro caso também é a pressa, a pressa em informar que alterou a capacidade instalada da usina. Por isso, entendo que agiu de forma razoável a ARCOM e a SFG ao retirar a infração correspondente. Proposto como essas usinas, elas fazem parte lá do plano anual, lá do combustível, né, PAC da CCC, então essas informações, embora não tenham sido prestadas a ANEL, elas são atualizadas lá para quem elabora o PAC. Em relação à constatação pela fiscalização de que a operação das UTEs e subestação é efetuada pelo mesmo funcionário, a SFG entende que o fato constatado de respeito à fiscalização na redistribuição, em que é aplicada a legislação específica e procedimentos próprios de fiscalização, não sendo objeto de vistoria no âmbito da geração. A partir daquela manifestação, a Procuradoria concordou que a penalidade aplicada para essa infração deve ser cancelada. Sobre o pedido de conversão da multa em advertência, entendo que pela impossibilidade, tendo em vista que as não conformidades verificadas não são de pequeno potencial ofensivo. Dessa forma, voto por excluir as penalidades relacionadas às usinas exploradas pela Guasco, o que resulta em uma penalidade, além daquelas que a própria ARCON e a SFG e a Procuradoria tinham entendido para ser excluídas. Aqui é a única em que a minha opinião é diferente da Procuradoria, embora concordando com a da ARCON e da SFG, que é aquelas relativas às penalidades... Ah, não, não, sendo explorada pela Guasco, mas também da penalidade pelo... não envio das informações quanto à capacidade instalada. Essa aqui, essa das capacidades instaladas, é a única que eu divergi da Procuradoria. Diante do exposto que ocorre do processo, voto por conhecer no médio a aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela CELPA contra o AI-01-2009, que aplicou penalidade de multa em decorrência de apontados e regularidade na operação de manutenção de UTS e responsabilidade da verida constitucionária, no sentido de alterar o valor da multa de R$ 806.309,11, para R$ 230.397,00, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procurador, o Procurador, o Deputado, decidiu por conhecer e dar parcial aprovimento o recurso da CELPA contra o AI-001-2009, no sentido de reduzir o valor da multa de R$ 806.309,00, para R$ 230.397,00. Procurador, o relator. Procurador, o relator.